Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um jogo diferente aqui para o canal, eu já trouxe este jogo na verdade há muitos meses atrás, muitos meses atrás, na altura que eu nem fazia vídeos de FM, penso eu é um jogo que eu gosto muito, é de sobrevivência e eu não sei se vocês gostavam que eu fizesse uma série aqui no canal ok? Se muita gente quiser, ok? Não vai ser só um ou dois porque o canal afinal de contas tem 1300 inscritos, muito obrigado, o canal alcançou 1300 inscritos esta semana na semana que estou a gravar pelo menos, ok? E pessoal então, um pequeno teste, se vocês não quiserem eu não faço mais vídeos mas é apenas um teste, ok? Se o canal não gostar, eu trago só FM, pelo menos até sair o FIFA 21 ainda tenho que fazer um vídeo a falar sobre o FIFA 21 e tal, que é um jogo que vai ter no canal, ok? mas vou mostrar aqui o futebol de parte, The Long Dark é um jogo excelente, para mim, na minha humilde opinião o melhor jogo de sobrevivência que tem na atualidade, ok? Não venham cá com Battle Royales que saem no jogo de sobrevivência, isto aqui é com jogo de sobrevivência na neve, no mato, no frio, no gelo, pessoal, no meio de ursos e eu vou jogar aqui, sabem como? Mó de sobrevivência isto aqui foi para testar, ok? E também para ver o save que eu tinha aqui mas pronto, vou jogar no nível de dificuldade mais alto, porque eu sou macho e eu consigo lidar aqui com todos os problemas do universo e mais além para os jogadores especialistas que procurem o derradeiro desafio de sobrevivência em território selvagem conheça com os mais infimos recursos ah, mentira começa com os mais infimos recursos e terás de construir tudo o que precisas para sobreviver o mundo torna-se mais hostil à medida que sobrevives permite duas facenhas ativas eu acho que só tenho uma que conquistei ontem quando jogava apenas aqui na brincadeira não é que foi esta aqui vamos ativar eu não sei, isto na última vez que eu gravei pelo menos na última vez que gravei foi a última vez que joguei também então já vai uns bons meses eu não tinha isto pelo menos, não é? acho eu isto aqui é um jogo, pessoal que está constantemente a atualizar a sair coisas novas e vocês não precisam de iniciar o jogo de novo ele já mete ali tipo no save que vocês começaram faz contato de uma atualização já vai para lá automaticamente não é como o FM, sabem? o FM que é um jogo tipo quando sai uma atualização vocês tem que começar o modo de carreira de novo se quiserem aquilo é utilizado, não é? porque também não é impossível mas pronto, não é? vocês entenderam o que eu quero dizer vamos por então aqui youtube youtube pode ser aqui mx aceitar e vamos então aqui iniciar no nível de dificuldade mais alto isto aqui eu já sou homem de experiência tenho 31 horas de jogo que é muito pouco comparado com o FM acho que eu tenho 700 já ou 1000 já deve estar a fazer 1000 por acaso bem, está aqui uma ventania dos diabos que eu nem consigo ouvir-me os pensamentos sabem? que eu estou na cascata ok pelo menos parece-me uma cascata, não é? vamos então por aqui isto aqui, este jogo pá, não, já vou fazer as neiras não, não, não ah, para cima, está bom sabe que ele já ia cair já estou a ver os coisos, meu os cães os lobos não estou a gostar vocês podem ver ali em baixo no canto inferior esquerdo a temperatura o cansaço sede e fome calma não chora, não chora ver se estou aqui se tem alguma coisa mas estamos a jogar no nível de dificuldade mais alto então não ia estar assim de caras ok? não é assim tão fácil vamos andar devagarinho este aqui é carvão ou pedras? eu acho que é pedras vamos apanhar pedras que dá para mandar um lobo caso ele nos queira matar ou então matar um coelho não é? uma coisa que eu acho é que se vocês andarem assim com uma pedra na mão uma arma uma lanterna vocês ficam com mais frio então eu vou guardar aqui a mão para ele andar com a mão no bolso e eu não sei agora como é que eu vou sair daqui? eu nem reparei no caminho na saída, sabem? disto aqui então vamos vir aqui com mais atenção por aqui não dá por aqui também não dá vou começar a ficar lixado vou ficar a começar aqui chateado com o universo é que tipo não dá para subir por aqui ah, e para enxergar o jogo também está em português pelo menos as agendas que é uma coisa boa eu só queria ir a sair daqui talvez por aqui passou o explorador nato super grills o que é isso? não cai abaixo não cai abaixo sobe agora com calma e que é suicidado sobe o gajo não sobe o que? foge foge está ali um lobo vocês estão a ver então? ah, eu vou morrer já isto aqui foi o universo demorei muito aqui é ao que dar um conhecer o mapa não é? tu corre maluco tu corre ainda por cima está dia é, está meio dia por aí, não é? isto aqui é um jogo que se passa no Canadá e dá para perceber, não é? olha o lobo ali ah não, ele está a correr agora eu vou ter que ir por aqui não, não, não não veio atrás de mim não veio atrás de mim vem cá vem cá anda anda só tenho quatro anda, anda cá caraca ah, que isso deixa eu matar o bicho e a hora para cair aqui? eu já tenho um tornozelo partido vamos ver com calma graças a cidade ah, boa vou pegar umas pedras porque gastamos as outras e pá, vamos por aqui, não é? tenho que estar a fugir deste barulho pá, não me deixei de ter aqui pensamentos, não é? já estou a ver aqui alimento mas não vamos agora se não ficamos aqui morremos do frio uma coisa que eu não fiz foi apanhar a aranha também congelado, então não dá temos que ter as tools pá, eu vou morrer já de início não tem como vamos ver aqui isto dá para apanhar isto? não isto aqui é um pedragulho também cravão ó, cravão é bom podemos apanhar cravão não temos cravão ainda não dá para correr, não é? porque nós temos aqui vamos ver eu não sei onde é que se vê já eu não sei temos o tornozelo torcido dor e risco de hipotermia isto aqui está a começar bem, é? nem tu nem eu nem tu nem eu parceiro pá, está aqui com meus osso está a chamar os animais quer que me tenha suicido o homem está calado é, está calado, é vamos morar aqui no sofrimento na paixão pela natureza temos que ter cuidado também com o gelo temos que ir por aqui por esta aqui não é que é mais sólido é que está mais branca é que está mais sólida é a mais segura penso eu pela minha experiência que eu tenho tipo, ao meio do Canadá onde é que está? ah, não, que é isso? está na minha mira está na minha mira ah, que é isso? que é isso, Lubinho? fogo mandei-lhe um pedregulho ah, que é isso? e magoei o animal isto aqui é a prejudicar a natureza fogo pelo menos fugiu, não é? temos aqui umas, o que? duas horas de vida, pelo menos tu vai-te embora, rapaz tu vai-te embora não tenho pacientes a pataturar ah, fogo não lhe mandou a pedra perda de sangue choca após ter sido atacado por um lobo nem um dia descobrimos um local não sei qual mundo explorado 0% calorias gastas 327 mas pronto foi um dia e tanto, não é? e o truba 2 agora vai ser o e o e o truba está excelente está excelente vamos a isso começar então durante quanto tempo conseguirás sobreviver? é difícil abertarmos ao caos mas é possível eu sou prova viva é possível pequeno almoço de campeões e eu estou onde? numa cascata não é a mesma é outra possivelmente eu acho que estou em outro mapa este aqui é craval, não é? vamos por aqui se é que ele consegue subir vamos com muita calma e tentar evitar lobos a não ser que os lobos têm medo de cravão eu acho que não, não é? e de uma vara será que eles têm medo de uma vara? o lobinho? vamos por cima correr um bocadinho que é para aquecer mentira só faz pior neste jogo também correr no meio da neve não dá para aquecer ainda mais com este vento olha só aqui apanha isso que é para comer nutrientes nutrientes mora isto aqui não é cogumelo é cogumelo, é? por nada de contas é cogumelo do Canadá esquisito, não é? vamos ver ê ê ê ê ê estou a recolher alimento ah, que é isso? eles dizem para fazer movimentos bruscos mas eu sou o primeiro a correr e vem atrás de mim ah, que é isso? tu foge, maluco tu foge olha que eu tenho uma vara, o lobinho vê lá a tua vida vou morrer não tenho arma nem nada o lobinho vem atrás de mim ah, não, que é isso? oh, está ali a presa aquela é mais gorda do que eu olha para ali vai lá ele vai ter ele ah, que é isso? está arreglando por cima não olha para trás não faz movimentos bruscos e vamos tentar distrair o lobinho aqui é para descer dá para correr mais depressa estão a ver, ó a lei do preguiçoso e vamos aqui ele está a correr atrás de mim não está tens aqui coelhos tens... não olha? ah, não olhei eu olhei para trás não quero acreditar ah, que é isso? cão do diabo sai, sai fora morres de perda de sangue após ter sido atacado por um lobo ainda fui matar os coelhos ouviram, não é? isto aqui não tem para dar a natureza ah, mas pronto novo vou para o caçador agora caçadora ah, mas dá para escolher o mapa não é? neste aqui dá para escolher o mapa vamos para este eu não me lembro deste ou aleatório vamos aleatório masculino ativar aqui dá para ativar três façanhas se não estamos aqui até amanhã não fazemos nada então pelo menos vamos aqui ter um começo normal, não é? vamos aqui numa dificuldade é no difícil, não é? aquela era impossível isto aqui é difícil alimento-se e água a lutar pela vida num mundo sem mestres preso num corpo que o homem tornou dependente dele próprio frase inspiradora vou guardar ela no meu coração nestes dias frios aqui no Canadá o que é que eu tenho aqui? nem uma arma podia já ter uma calibre de 36 não é? daqui, mais nada disso uma pedra só não quero lubinho lubinho agora não muito cedo mantimentos pela primeira vez cravão boa porque não tenho aqui cravão suficiente no chão o que é que eu tenho aqui agora aqui mais? nada olha o mano até o mano passar férias não é? no Canadá cheio de calor um flare este aqui é bom sabe porquê? dá para ligar e afustar os lobos disto eles têm medo ok? disto eu sei que eles têm medo isto é uma arma muito comum que lá no Canadá não é? caça de casca percebi caça tudo cego é do ambiente não é? é muito branco não dá para jogar com os óculos não é? este vento meu olha já estou a ver ali cabana pelo menos não 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 foge maluco foge maluco um urso não não quero apanhar um urso agora vocês viram ali o macho escolher é fêmea se for fêmea é pior não é? porque é fêmea caça para a cria estão a ver o raciocínio que eu tenho eu sou o mestre da antereza vamos aqui à cabana este mapa pelo menos é melhor ou até acho que conheço este mapa na verdade vamos aqui rápido ok? tenho aqui uma caixa de ferramentas não vou demorar muito tempo tenho fósforos eu não quero demorar muito tempo porque o urso sabe que nós viemos para aqui então temos que expor a andar vou para onde agora por aqui precisa crer uma casa mas não é eu acho que tem uma casa para além se não tanta palha para quê madeira até meus meus eu estou a jogar aqui de manga curta só para tu teres a noção eu não sei se ali é uma estrada mas pelo menos casa para ali eu acho que não tem deve ser para aqui está aqui está aqui ok eu acho que tem aqui uma antena é para ali não é? no futuro nós vamos lá pelo menos eu acho que agora vou conseguir jogar não é? não vou morrer por um lubinho não é? logo no início é que não tem hipótese sobreviver àquilo não tem como é ridículo mas pronto risco de hipotermia temos que chegar mais próximos uma coisa boa também neste jogo que eu vou mostrar aqui e vocês dá para ver que o vento está a vir nas costas não é? o vento está a vir para as costas e olha agora aqui não dá para ver não é? mas se eu estiver assim atrás de uma árvore ele não apanha tanto o vento o que é realista não é? vamos até aqui dentro a porta é aqui vamos então finalmente consegui encontrar aqui uma casa já estou a ficar maluco com o barulho de vento nos ouvidos sabem? lanha boa para fazer uma fogueira não sei se temos combustível capô não tem bateria entrar no veículo gase ok comida tem aqui chaves eu já encontrei aqui umas chaves uma vez uma vez sem depois foi uma vez e não apareceu mais na verdade foi muita sorte está aqui spray que é uma coisa nova no jogo que no caso de uma nebulina de uma de um voeiro de uma neve uma tempestada vocês podem marcar árvores e saber o caminho para casa pelo menos foi que eu vi lá no update do youtube lá do winterland aqui é a desenvolvedora do jogo acho que é o winterland não sei pesquisar boa ok luva olha luva vamos aqui já mas eu já tenho outras não é estas aqui a temperatura é melhor mas é pior que eu estou ao vento então vamos ficar aqui que eu não sei se vou ficar aqui então para o vento se calhar é melhor estamos aqui o tempo está quase a chegar a noite eu acho que se lembro deste mapa eu acho que tem uma casa mais para além não é eu acho que vou vou tentar vou arriscar tenho um flare aqui na mão tem mais coisas aqui em cima com um flare na mão um urso não vai fazer uma visita pelo menos eu espero até que podíamos dormir aqui não sei isto é preciso chave boa temos mais um casaco é casaco que se fala isto colete não é temos aqui mais comida carne seca posso comer até a primeira refeição que tivemos aqui no jogo livro para fazer fogueira é para isso que eles servem recomendo também livros para a fogueira principalmente os da escola são os melhores ardem lá que é um instante para fazer uma fogueira não é melhor pano isto aqui é pano também temos que ter cuidado não é vamos ver aqui o peso 11 de 30 então está muito leve ainda também posso acartar aqui sem dificuldade um bocadito de lanha uma gaveta também tem aqui a gaveta não escapa aqui embaixo também não tem nada pelo menos eu penso eu lembro deste mapa acho eu eu acho que tem uma casa não sei o caminho exato para lá mas tem uma casa não é com vés não é com vés que se diz mas tipo um um alçapão não sei como é que se fala já estou não sei isto aqui é da natureza estou maluco vigiar os ursos eu agora não sei se a casa é para aqui daqui foi onde viemos eu acho então eu acho que vou para ali está aqui lança vamos buscar a lança ah ok eu acho que não vou sabem porquê eu acho que não vou porque por causa da hipotermia não é? eu acho que é melhor ficar aqui vamos pelo menos investigar aqui estas cenas aqui ok? ver se tem aqui mais mantimentos para a noite pelo menos para ter alguma coisa para comer beber vamos ver vamos ver aqui nesta não tem nada aqui também é vida para andar trator mas não sei eu vou arriscar eu vou arriscar ok? vamos guardar o pace o pace do lingard vamos guardá-lo para caso aparecer um lubinho um urso a gente fugir e por ali é a estrada já está ok vamos então por aqui é por aqui pessoal eu acho que me lembro em direção à antena porque eu lembro-me quando jogava isto não é? sem ser para o canal eu já joguei este jogo em 2014 só para ter uma ideia eu acho que este mapa já tinha de início eu quando me perdi olhava para ali já se montava então este mapa até foi bom calhar agora aqui não é? vamos dar aqui uma corridinha também por causa do frio também preciso de coisas para fazer uma fogueira está ali lobo? não que isso também tenho 3 flares então sem problema eles à minha beira não se chegam e são 4 ainda por cima 4 porque não chega se eu nem consigo lidar a 1 quanto mais 4 é mas está ali a casa já estou a ver eu lembro deste mapa vamos lá então dá para atirar no pássaro? deve dar aposto eu só joguei uma vez com a arma neste jogo eu sei que eles eram um tweaks na arma para ficar mais realista não é? se vocês tiverem as mãos muito frias e tal muito frio a mira fica muito instável não é? e aqui dá para segurar o frio aqui até dava mas também eu acho que a casa já está perto então não vamos ficar aqui o vento pelo menos já está indo embora ao que parece está menos vento podemos até aquecer um bocadito não é? com o sol mas isto é o Canadá o sol não aquece no verão no verão no inverno pelo menos risco de queimador de frio eu não sei se temos água temos comida podemos comer um bocadito deve ser recuperar o fogo também não é? é mas pelo menos também não recuperou muito ele nem mastigou engoliu-o logo o goloso eu até podia jogar com uma rapariga com o personagem feminino nunca joguei no jogo acho que eu podia até fazer se eu morrer pronto o próximo é feminino vamos ver nunca usei e está aqui a casa eu lembro deste mapa dá para explorar eu acho que nunca fui lá acima eu acho que não está ali o lubinho eu acho que nunca fui lá acima então podemos testar este mapa é bom e lembrando que dá para mudar de mapa se vocês chegarem ao limite do mapa dá para avançar para o outro então isto aqui é enorme gigante ok então quando já fizermos tudo neste mapa dá para ir para o outro sem problema sucata apanhar uma pedra só porque sim só porque posso ir aqui para um lugar mais quente também não está muito não está a ajudar temos aqui madeira temos madeira podemos compor mas não é ideal fósforos sucata ou até agora neste jogo acho que ainda não precisa de sucata não sei para que se serve ao exato vocês que são os mestres dos jogos de gameplay então deixem aí nos comentários estes botas são melhores olha olha viram as botas são melhores a temperatura já está a subir pedra de amular é para afiar a faca vamos ver aqui se tem aqui alguma roupa tem calça tem calça e aqui meia e mais uma calça colar não é isto aqui é colar roupa interior é colar mas eu acho que é colar dois par de meias a temperatura está a subir mais oh um gorro do Canadá não é patriotismo no seu alto nível vou pegar aqui madeira não tem aqui nenhuma arma uma espingarda qualquer coisa assim não é pedi muito jogo vamos aqui deste olha quinto primeiros escorros não sabia que tinha aqui ok isto aqui não sei o que era acho que era para purificar a água a água porque aqui dá para tirar a água de lugares que vocês na vida nunca imaginaram de uma cenita e esta água é boa foi o personagem que disse não fui eu sabem eu vou dar aqui o exemplo está aqui a casa do banho esta água aqui não estou a dizer dali vocês vejam lá eu estou a dizer daqui é tomar tudo ele não está a beber está a tirar água para ele ok ele diz haver água mas não é aqui os primeiros escorros aqui também nada toalha não dá para rasgar parece um coelho não é os olhos o nariz parece um coelho mas tudo bem ia dizer que é uma é uma vassoura eu ia dizer que é uma uma espingarda dos deles mas isto afinal de contas está no difícil não é então não vai ser muito fácil de encontrar uma espingarda no jogo boa nota frigorífico tem aqui alguma coisa uma pepsi max pelo amor de deus uma pepsi max nada disso nem uma pepsi max tem sprite vamos então trovei uma sprite o homem tem sede deixa eu ver não é depois estão um tempo ao frio barra energética para o documento também é estamos a estragar aqui os matimentos todos logo no início devíamos ter de guardar guardar para um dia que nós precisamos muito mas afinal de contas isto aqui também é um jogo então se morrer morrou luvas novas estes aqui são bem melhores temos aqui o armário eu acho que este armário este vai ser a nossa casa por enquanto então vou deixar aqui ferramentas então veja já estava a ficar pesado e quanto mais pesado ele tiver mais cansa tem lógica então ferramenta anzol mais livros não que é para a fogueira temos aqui lata o que é que eu tenho mais para aqui ténis eu pois isso acho que tem quartos em cima eu vou deixar isso lá para cima tinta spray sucata pedra da mulara pedra tem duas da mulara panos também posso deixar madeira não madeira vou deixar como deixava antigamente isto aqui é a casca não sei o que é que faz carvão isto aqui nós temos remédios não é vamos deixar aqui os remédios na parte mais acessível à casa deixar aqui transferir tudo temos aqui também gase quando nós formos fazer exploração temos que levar isto connosco ok pelo menos a gase e os antibióticos pelo menos isso ok mais está a ficar cansado está a chegar a noite então o episódio vai acabar ali quando chegar a noite ok temos aqui o que é luvas mais luvas mais o foguete mais livro para a fogueira isto aqui o episódio 2 vai acabar com uma fogueira mais um gorro vamos ia ter esquecido para o outro não é ok mais um livro para a fogueira a fotografia do urso olha estou a ver o urso morava nesta casa está aqui o urso que apanhámos ao bocado que lindo vamos ver então aqui o armário está aqui mais uma caixa de ferramentas apanha aí ok e não tem nada aqui nadinha um jogo que também está a ser muito comentado agora é Dead Matter não sei se vocês conhecem esqueci que se fala também que é de zumbi é de sobrevivência zumbi o jogo está em beta acho eu beta fechada ainda por cima quem está a jogar nem pode falar sobre o jogo ele não tem acesso ao jogo gostava até mas não tem quando o jogo ficar disponível vocês aí comentem se gostavam de ver esse tipo de jogo aqui no canal não é jogos de sobrevivência olha o que eu estou a ver aqui ah como é que eu chego lá não me digas que eu tenho que partir o banco para chegar lá o homem não agacha mais é uma bala está ali uma bala e eu não consigo não consigo ah que é isso vou ter que buscar um machado e deitar isto abaixo deixei na porrada no banco bem então aqui não tem nada pelo menos eu acho que aqui não tem mais nada aqui no chão falta ver as gavetas as gavetas não tem aqui mais nada vamos conhecer aqui o andar de cima da casa vou deixar aqui também as ferramentas outra vez que eu encontrei agora aqui isto aqui vai para a cozinha ferramenta flecha temos aqui muito flare não vamos precisar fósforo também não isto aqui é o armário principal da casa a lanterna estão a ver combustível pode ir também ah o combustível não combustível não estou todo maluco combustível não está bom está bom está bom o combustível vamos deixar aqui risco de queimadura de frio curado já não estamos com risco de queimadura de frio vamos ver aqui está aqui largar tudo largar aqui largar tudo também estamos dentro de casa então não há preocupação ah pá mas não é nada não é nada carvão posso deixar também se vê que o carvão é bom olha a lenha está aqui toda amontoada que lindo estão a ver que lindo vamos lá acima conhecer a casa pelo menos e depois fazemos uma fogueirita comemos ali uma fiambre com mortadela e queijo e vamos à cesta olha meias desportivas já foste meias desportivas estas estas são piores vou ver aqui as gavetas nem umas meias novas ah já teve a levar ali esquece uma roupa nova um gorro patriota do canadá olha boa uma lupa dá para fazer fogueiras mas pelo menos na vida real agora é um jogo por acaso não sei era o que eu fiz uma fogueira com a lupa já queimei formigas ainda aparece o peta mas eu queimei formigas fica tudo furioso isso ensinaram-me na escola eu fui um professor então olha a culpa é da educação quedaram na escola casaco casaco de marinheiro é pá está ali o predator fogo está ali o predador vocês ouviram está ali o predador que a minha parece a wilden aqui também fogo estou fechado eu vi muitos filmes para saber que isto aqui é um monstro que está aqui é um predator ok não tem como olha mais umas botas não tem como isto aqui é muito filme ok isto aqui é muito filme não sei se vou dormir aqui em condições mais uma t-shirt estão a ver à medida que temos mais roupa ele fica mais quente e a temperatura ali está a subir duas vezes mais depressa não é vamos ver isto é visto armário ainda não tem coisa em cima também camisola de flanela não é deixa eu ver de lã fina nova ui que estilo está melhor até aquela inclusive não tem nenhuma arma que já me aconteceu não é não é não é não é não é pode vir urso pode vir agora não tenho medo não tenho medo vocês viram ali que à medida que ele fica cansado de mirar fica mais instável não é vou deixar aqui outra vez recuperar aqui o fogo não é porque é uma pessoa que cansa-se muito de pressa afinal de contas mas eu já sabia que tinha aqui uma arma porque é muito comum as armas não ficam assim esfarrapadas esfarrapadas à vista grossa não é vocês têm que ter ali mesmo o olho fino para as aventuras na natureza não é eu até armado dentro de casa isto aqui é só para terem o nível favorito nível não é aqui são piores alguma roupa olha limpeza se é uma casa com munição de certeza que tem uma arma senão para que aqui tem munição se não tem arma não é só se fizer a colação uma colação estúpida não é verdade vou saber aqui se não tem mais não também gera demais não é afinal de contas está no nível difícil duas armas no início era algo inédito ok já vi as gavetas não tenho aqui nada de especial falta aqui esta não é e acho que já vimos a casa toda acho que ainda faltou uma casa de banho não é vamos ver então não é falta aqui dois quase que me assustei é mesa não tem aqui nada vou ver aqui esta gaveta ok eu acho que cortinas e toalhas dá para fazer gás eu acho está aqui outra sanita ou melhor fonte de água potável não é uma sanita é uma fonte de água potável lembre-se e é a água aqui desse compartimento vocês não vão beber desta pelo amor de Deus eu não sei pá mas pronto é que eu tenho muita experiência eu preocupo-me com vocês muita experiência na vida e na natureza não é eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês a experiência não é aqui na Nova Zelândia é muito difícil eu vivo praticamente todo dia constantemente alerta eu sou da Nova Zelândia afinal de contas o que é que eu tenho aqui aqui na Nova Zelândia está complicado até aranhas gigantes parece o Venom aparece logo de manhã na janela trouxada olha é parecida com estes assim e pronto já temos aqui uma uma vista de olhos à casa não é eu acho que ainda falta ver o fogão eu acho que ainda não vi o fogão vamos ver o fogão vamos ver aqui esta cozinha tem aqui uma tigelinha panela panela tem panela é comum ter panela não é assim muito raro frigorífico congelador que eu gosto de bebida fresca vamos então aqui a bebida água pode ir para lá água não comida bota por aí a comida tem que pedir para o frigorífico não precisava de ir para o congelador então chips está bom isto aqui é ok xarope ok e para o frigorífico vai para lá a comida carne vocês tem que pôr no frigorífico pelo menos eu acho não é fácil de lógica mas ainda não chegamos ao ponto de ter carne no jogo então vamos aqui vou beber água posso beber água até não é beber aí maluco merece um golo de água também água é a coisa mais estúpida no jogo estúpida tipo não é preciso ir aqui à fonte potável de água vocês só precisam de um bocado de lanha pôr água na panela e ferver a água sabem e depois se quiserem se a água ficar em condições faz conta que vocês vão para ali eu ia dizer para o deserto mas isto aqui não é um deserto praticamente mas pronto vão ali para a neve e tipo vão ali para não tem mais lanha para fazer a fogueira e não conseguem descongelar a água então depois de descongelar ela depois ainda vai ter que ser fervida é dois estágios se vocês não tiverem mais lanha para ferver para ela ficar potável vocês chegam àquele comprimido pelo menos eu acho não é? àquele comprimido para pôr água potável não é? que nós há bocado encontramos aqui eu até já disse aqui os medicamentos vamos ver é isto aqui não é? pastilhas de purificação de água estão a ver? eu sou o rei da natureza quem é o Tarzan? perto de mim o Tarzan não aguentava uma hora aqui no Canadá aposto e eu já estou aqui há quanto tempo? olha já está a ficar de noite tenho que fazer a fogueira não é? eu não tenho nada eu vou ver aqui estas coisas que eu não vi ainda não é? nós estamos muito pesados que eu estou a ver ali também temos que deixar algumas coisas para trás para trás para trás tipo nos armários não é? nada está ali uma lata de atum maravilha a vassoura vai ser desmanchada na porrada para a fogueira também qualquer dia cadeira balde de metal não sei para que é que serve não me lembro e aqui em baixo não tem mais nada não é? vamos só desmanchar aqui o caixote risco de entorce porque nós não temos o machado ah ok ah não entorce ok entorce é do peso entorce é do peso vamos deixar aqui algumas coisas ok eu tenho aqui kit de costura pode ficar a arma estamos muito pesados estão a ver? vamos a passar o limite fósforos deixa aí se bem como vamos fazer ali a fogueira então vamos precisar preciso também deixar aqui a roupa vamos lá depressa está a ficar escuro vamos então aqui ao armário e vamos deixar aqui roupa que não estamos a usar botas este aqui estou a usar gorro ok onde é que está aqui roupa? está aqui luvas não estou a usar dá para ver aqui a ficar mais leve estas botas dá para dá para coser dá para costurar a roupa à medida que este aqui por exemplo tem uns livros de costura que ajuda vocês a costurarem mais depressa e mais eficaz eu recomendo para quem tiver o jogo não é? é ler o livro primeiro fica mais fácil ler o livro de costura perder um tempo nada de mais lareira tem um acelerador eu não vou usar o acelerador eu vou guardar o acelerador para dias difíceis atear o fogo pode ser que dê certo à primeira não é? como estamos dentro de casa é provável que dê à primeira não é? a não ser que seja uma pessoa muito inexperiente não é? é vai dar ok 14 minutos dá para pegar numa tocha também se quiserem e está feito vou usar também esta 1 com pedra sobre costura não 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 isso não temos aqui também mais laguas se precisarmos mas 3 horas não é? a temperatura vai aumentando não é? 3 horas e 22 minutos e nós pá vamos comer aqui algumas coisas dá para pôr aqui cozinhar panela e dá para cozinhar o que? não tenho nada para cozinhar aqui para não não dá para pôr água olha aí aqui derreter da neve esse que eu estava a tentar falar um bocado e não consegui e dá para deixar aqui falta uma hora até derreter vamos fazer só para ter aqui uma privada experiência está a ficar cada vez mais de noite agora água não purificada passar mais tempo deixar ferver não é? e agora sim água potável vamos ver são os dois estágios que eu estava a falar para vocês vamos então beber água comer e cesta comer aqui uma sardinha beber uma água eu na verdade vou ali a florífico é para não dar para enxergar agora até estou com medo pegar uma tocha dentro de casa que maravilha não é pessoal? uma tocha dentro de casa vamos aqui ao frigorífico tira aí isso está bom vamos comer opa e está bom acho que nem preciso comer a outra bem fica no bolso assim acordamos de manhã incha logo estão a ver? e pá vou mostrar aqui também que já que eu tenho a tocha na mão vamos usá-la não é? vamos lá fora para ter uma ideia de como é andar ali fora à noite olha para isto eu ouvi um coelho a gritar a pedir misericórdia a tocha foi logo ao ar morreu ok e dá para acender a tocha com o que? deixa a tocha aí meu dá para acender outra vez eu não quero acender outra vez guarda isso tá bom vamos beber água e agora que bebemos água vamos então dar para o terminado o episódio temos saco de cama não? então eu acho que vou pegar aqui é um fósforo temos aqui quanto mais tempo? cinquenta minutos? vou deixar aqui uma água pelo menos eu vou embora não vai acender a casa não vai acender a casa com um bocado de água ali na parela apagou deixa eu ir para a cama deixa eu ir para a cama não para aqui meu isto também não é tudo meu? que moço então pessoal vamos ficar por aqui primeiro episódio do longo do ar não sei se vocês querem continuação se vocês gostavam de continuação estamos aqui no nível de dificuldade bem difícil vocês viram lá que aquele nível o mais difícil que tinha era impossível não é? mas pá este nível de dificuldade é bom é bom para fazer uma série não sei se vocês gostavam se gostarem deixem aí nos comentários e também deixem o like ok? vamos então aqui só entrar na cama não é? pelo menos porque assim já sabemos já temos aqui o menu vamos então dormir nove horas eu vou dormir nove horas vamos dormir acordar e começar então depois no novo episódio vamos então ficar por aqui primeiro episódio se vocês gostarem já sabem deixem nos comentários ok? muito obrigado por ter assistido deixem o like comentem ok? nos comentários deixem aí se querem série de long dark vamos então ficar por aqui mais um episódio para vocês mais um vídeo para vocês na verdade não é um episódio mais um vídeo para vocês espero que tenham gostado e vemos-nos então no próximo episódio fiquem bem ok? aguentem-se fiquem bem vemos-nos então no próximo vídeo tchau